A minha dança em pauta é trazer alegria e satisfação para aqueles que estão perto de mim. E é importante para que vocês possam se sentir, curtir cada momento e curtir cada segundo em cima do palco. Tá bom? Tá bom. Deus abençoe todo mundo e vai ser uma noite muito especial.